Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é mais um Urbans com Zamba E olha quem tá aqui comigo Oi gente! Cara, eu vou tentar trazer para os meus Urbans sempre um convidado A da vez é a Nicole E aí ó, tá aqui o Instagram da Nicole na tela Segue a Nicole no Instagram que ela tá destruindo no street E agora a gente vai fazer um percurso, eu acho que dá uns 2,5km A gente vai até o parque de Coqueiros ou do Coqueiros ou de Coqueiros Eu não sei o nome desse parque, ele sempre é, o Bruno sempre me corrige Você sabe o nome? É, é o parque de Coqueiros, é isso Se você é novo no canal, não deixa de se inscrever Se você já tá aqui há muito tempo, já deixa seu like Fechou? E a gente vai nessa Vambora, Nick? Vamos lá Deixa eu arrumar a câmera aqui Aí Ó, ó a travadinha Pode vir, pode vir Deixa aí, deixa descer Deixa descer, deixa descer Aí, deixa descer Precisa frear não, precisa frear não Qualquer coisa se segura em mim Tá sendo as primeiras descidas da Nicole Arrastar ela do street pro urbano Galera O visual aqui é sensacional, olha Aqui é bem de boa Olha esse bizuco Ó, esse bairro é bem da hora Olha o bizuco É louco Pode patinar no meu tempo Na volta, Nicole A gente vai gravando um vídeo do Instagram Vai ficar da hora A gente tá combinando aqui Na volta a gente vai fazer uns vídeos pro Instagram da GoRoller Se precisar da gente GoRoller.com.br Ou segue a gente aqui no Instagram ArrobaGoRoller Ou chama a gente no WhatsApp Vem, vem falar de patins com a gente Que bizuco Força, Nick Uma subidinha As rodas Hyper é uma nave, olha Ela gruda no chão, olha Já tá cansada? Já Já A Nicole só tem 12 anos Ela é uma veia Eu sou velha, gente Vai, vamos descer aqui Vai Vai na frente Vai É um passeio muito style O visu É a parte Você patina Curte um rolê da hora Você é louco E Curte esse visu Sensacional Vamos filmar a Nicole Agora mais uma subidinha A veia da Nicole Já tá lá na frente Lá vai eu Vai Você não queria a Urba? Ela queria a Urba Mas eu quero a Urba Você quer a Urba? Quero Então toma Receba a Urba A gente ia Pra uma pista Ela falou Vamos fazer um Urba Antes Falei Demorou Vamos fazer um Urba Vamos Curtir um visu legal Com asfalto Tá perfeito, né? Muito Ó, um visu legal Asfalto perfeito E a gente vai ter um parque Que eu já apresentei aqui no canal Nunca sei falar o nome direito Parque de Coqueiros Parque do Coqueiro Parque de Coqueiro Eu nunca sei Eu falo pracinha de Coqueiros Pracinha de Coqueiros Aí a gente vai até lá E a Nicole É as primeiras ladeirinhas Que você desce, né? Aí a Nicole tá começando nos Urbans Lá na minha casa do mercado Tem uma ladeira É? Que eu quero muito descer Ai, sim Só que tem que tomar cuidado Pescaço Claro E eu quero descer de feita a ladeira Tá, agora deixa eu te falar Aqui, ó Se você precisar Se segura em mim Nas minhas costas Tá? Que olha como os carros Não tão respeitando a ciclovia Então vamos Não, pode se segurar em mim Vai, segura aí Pode segurar na camiseta Isso Coisa boa, né? Pode ficar aí Se segura em mim Olha pro chão Olha, Mara O pasco tá muito da hora Pode soltar, Nick Pode patinar Uhul Olha como é nesse Aí pode quer Leva um pouquinho aí Eu não Leva um pouquinho Segura aqui Bem na ponta E estica Aí Tá certo? Tá certo Um pouquinho mais pro alto Isso Pode ir, pode ir Gente, olha a camiseta Que eu tô usando Tem mais patins Muito bonita A camiseta bonita É o primeiro carro Aí, pode passar Pode passar Pode passar Deixa eu roubar aqui a pera de você Tá Aqui, ó Vou pegar aqui Ó, olha a freada Que todo mundo Ó Aí, Nicole Vambora? Vambora? Bora Partiu Aqui no cantinho Aí, já estamos Nós já estamos chegando No parque, cara Sensacional Passei Olha a roda Hyper Ó, ó, ó Ih Ele tem um gap, hein? Aí, ninguém Cara, tá bem vazio Por causa do carnaval Pode subir na calçada Aí, cheguemos Chegamos No parque Vamos dar uma volta aqui Cara, tem nada melhor que sair Patinável Então, na cara É Há uma semana e meia atrás Eu fiz aquele urban mais sinistro Peguei rabeira A galera no meu Instagram Rolou um debate lá, ó Se você não me segue Arroba Felipe Zamba Rolou um debate Se pode fazer urban sinistro Passar no meio dos carros Segurar no carro Cara Engraçado demais E aí, hoje, ó Como nós estamos Light Patinando light Bem de boa E um vento Ó, olha como o mar tá alto Nossa Eu nunca vi o mar aqui Nessa altura, olha Nunca tinha visto o mar tão alto Esse parque é legal Olha Senta lá na cadeira Lá, cara Fica de boa Nossa, o mar tá alto mesmo Eu já vi nesse parque várias vezes Eu nunca vi o... Desse jeito Nunca vi Eu já vi esse parque Eu já vi esse parque Eu já vi esse parque Tentar descer essa descidinha aqui, ó Olha Agora como nós desce? Nós desce Sem toteta, ó De fake Apesar de vocês estarem vendo no vídeo aí Solzão Aí você vê que a gente tá de calça e tudo mais Tá um vento sujo, geladinho Então tá gostoso Então tá gostoso E cara, o Visu É que vocês estão de fichar aí, né? O Visu é sensacional Cê é louco Cê é louco, José A gente vai dar uma voltinha aqui no parque E aí eu vou me despedir de vocês Agradecer a companhia de vocês Aqui nesse vídeo Porque eu e a Nicole vai gravar uns vídeos de Instagram Instagram-me Já vai fazer uns vídeos de Instagram-me pra go-roller A Nicole é patinadora da go-roller Quais são os seus apoios? Nigli? A Nigli, a go-roller, claro O Kumon O Kumon Cara, estudo E o Colégio do Campo Cara, a Nicole é sensacional, cara É sensacional ver essa nova geração Ter apoio e patrocínio de escola, cara É animal, né? Porra, dá uma ajuda demais E é isso Vamos dar um sprint até lá? Vai Ih, ficou pra trás Ih, ficou pra trás Ih, ficou pra trás Meu Deus Meu Deus Ó, sem tirar o cotis do chão Ah, até aí Ó Uuuuh Cê é louco Muito bom patinar Nada melhor E é isso, galera Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos Da mesma forma que eu gosto de fazer pra vocês Gostou? Curta, compartilha pros amigos E não esqueça de deixar aí embaixo As sugestões de vídeos pra vocês Vocês viram que na semana passada eu fiz É... Um rolê de urbano Com kit de proteção E vocês viram Também Como cair De patins Com kit de proteção Então deixa sua sugestão aí Não é não, Nick? É Fala tchau, galera Tchau, galera Tchau, galera Até o próximo vídeo Tchau, tchau